Na nossa série de entrevistas aqui com o doutor Charles Souza, médico cirujão especialista em tratamento de endometriose, nós já falamos sobre o que é endometriose e o diagnóstico. A gente falou também sobre os tratamentos e agora é claro que a gente fala sobre a evolução cirúrgica porque realmente evoluiu muito, é muita segurança, muita qualidade de vida para os pacientes que fazem a cirurgia para tratar endometriose, né doutor? Eu costumo sempre trazer à tona algumas coisas do cotidiano da nossa vida, como a evolução, a tecnologia está na nossa vida, né? Então hoje todo mundo anda com o celular, todos com o smartphone e isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás não existia, não tinha smartphone, né? Então essa qualidade da tecnologia, da imagem, ela veio para a medicina. Então com a evolução da qualidade da imagem, da laparoscopia, a gente começou a enxergar mais na cirurgia, né? Então eu vejo a evolução cirúrgica é que a cada dia a gente conhece mais o nosso corpo. Então antigamente nas cirurgias abertas, eram difíceis de você identificar um pequeno nervo ou um raminho de um vaso e hoje isso está começando a ficar cada vez melhor, a qualidade da imagem é melhor, né? Eu faço esse exercício assim, às vezes de conversar com as minhas pacientes e falo, tenta imaginar como era assistir um vídeo, um filme há 10, 15 anos atrás, uma televisão de tubo, o som não era estéreo, tu não conseguia, se você tentar ver isso hoje, você vai dizer, meu Deus, como eu conseguia usar aquela tecnologia, aquela televisão? Então mudou, a evolução chegou, né? Hoje a gente tem as cirurgias, tanto as cirurgias laparoscópicas, a cirurgia por robótica, é uma evolução absurda, a gente consegue ter uma visão em 3D de toda a pélvia, como se você estivesse olhando de dentro da barriga do paciente, né? Então a evolução veio pra somar e com o tempo eu acredito que os cirurgiões foram desenvolvendo melhores técnicas, conhecendo um pouco mais e todo, eu acho assim, o principal da cirurgia é o controle, que eu falo assim, é o controle de dano. É eu fazer uma cirurgia no paciente, mas ter um controle na minha mão pra não ter mais dano, não causar dano, né? Não pegar um nervo desnecessário que possa ter uma alteração depois ou um sangramento desnecessário, isso pensando numa recuperação cirúrgica melhor. Então eu tenho que ter uma qualidade cirúrgica com um controle de dano muito bom. O que a gente percebe é que na cirurgia minimamente invasiva, as pacientes, elas têm mais segurança no tratamento, né? Como você mesmo falou, na própria cirurgia, mas também uma evolução na recuperação gigantesca, né? Volta às atividades normais muito mais rápido. É, é muito diferente da cirurgia aberta, né? Hoje eu trabalho com laparoscopia. São poucas as exceções de cirurgias que são por laparotomia, que são as cirurgias cortadas e aí não, ainda não é, são poucas as exceções que a gente faz a cirurgia laparotômica, cirurgia aberta, mas isso tem indicações específicas, né? Tem algumas doenças ainda que a laparoscopia não se mostrou ser benéfica, mas a grande maioria das cirurgias, a laparoscopia tem sim essa comprovação já, que ela é melhor, né? Melhor no tratamento, ela é mais eficaz no tratamento e aí a recuperação é incomparável. Tu comparar uma cirurgia com um corte grande, esteticamente, a paciente vai ficar com uma cicatriz, né? E aí quando a gente passa para essas cirurgias minimamente invasivas, são pequenos cortes. Então, a grande maioria das minhas cirurgias que são laparoscópicas, eu faço um corte de um centímetro no umbigo e outros três furinhos de meio centímetro, né? Então, são pequenos. A gente tem a disposição, a gente tem a disposição a mini laparoscopia, né? A mini laparoscopia, os furinhos são de três milímetros, então são muito pequenos, né? E isso, claro, vai dar uma recuperação muito melhor, você não tendo corte abdominal, porque a sensação de dor do pós-operatório, ela vem muito da parede abdominal, né? Às vezes a gente faz, muitas vezes, muitas vezes nós fazemos algumas cirurgias super extensas, assim, na parte intra-abdominal, mas com pequenos cortes, as pacientes têm recuperação como se tivessem feito uma cirurgia muito menor. Inclusive, né, você falou agora em vídeo laparoscopia, nas cirurgias que você faz, você foi premiado num congresso mundial aí por um vídeo, né? Como é que faz isso, gente? É, essa história é bacana. Em 2018, eu estava assistindo o congresso mundial em Las Vegas, e eu estava conversando com o doutor Cláudio Crispi, e naquele ano a gente comentou que nós iríamos ganhar o prêmio de melhor cirurgia do ano seguinte. Porque a gente tinha na nossa mão boas cirurgias, boa técnica, e a gente estava querendo descobrir mais. Eu acho que é isso que nos fez ganhar esse prêmio. A gente já imaginava qual seria o próximo passo, qual seria a evolução da cirurgia de endometriose. E naquele ano de 2018, a gente pensou que em 2019 seria um tema de endometriose de paramétrio, que era uma coisa que estava começando no mundo, mas que lá no Instituto Crispi a gente já estava tratando há um tempo. Então a gente fez uma cirurgia com uma endometriose que infiltrava um nervo ciático, até tem no canal do YouTube essa cirurgia, e a gente desenvolveu uma técnica, eu falo a gente, o Instituto Crispi, o doutor Cláudio Crispi é o mentor dessa cirurgia, e ali a gente explicou, né? Então, tanto que o nosso tema do vídeo é como nós fazemos, né? Explicando o passo a passo de uma cirurgia de alta complexidade, com uma qualidade de imagem, claro, a gente já tratou essas imagens e tudo, então a gente levou um produto muito bom para o Congresso, de uma nova técnica para uma cirurgia que não se falava isso há 5 anos, 10 anos atrás, né? E felizmente a gente foi gratificado aí com o Prêmio de Melhor Cirurgia do Congresso Mundial, mas foi um produto muito trabalhado, assim, muito tempo desenvolvendo, e isso é uma das nossas características, né? Tanto minha característica aqui em Lages, com a minha equipe aqui de Lages, sempre está procurando o melhor, sempre está procurando a atualização cirúrgica, como do Instituto Crispi, de qual eu faço parte hoje como professor, de estar sempre procurando. Então, esse ano a gente já tem mais 3 vídeos que a gente foi aceito no Congresso Mundial de novo, trazendo técnicas cirúrgicas, novas técnicas cirúrgicas, novas vias de acesso, porque com a qualidade de imagem a gente começa a descobrir que tem novas vias de acesso, né? E claro que isso não se descobre só em cirurgia, a gente estuda em cadáver, a gente estuda em porquinho, a gente estuda em simulador, a gente estuda no livro, a gente discute todos os dias. E é isso, essa discussão vai trazendo oportunidades e algumas novas experiências, e a gente vai trazendo isso para a laparoscopia, para a cirurgia minimamente invasiva. Bacana, uma das suas novas experiências agora é com a robótica, né? Que a gente sabe aí que realmente é o que tem de mais moderno na medicina, e é bom que você está fazendo parte dessa história, porque realmente a robótica faz parte da história da medicina, né? É, o que eu falo assim é que a gente não pode parar, né? A tecnologia, ela nunca para, a tecnologia, ela nunca volta para trás. Hoje, se você for comprar um telefone, tu nunca vai comprar um telefone de mesa, um computador, está cada vez indo mais para o celular, está cada vez indo mais para o notebook, aquele computador gigante, não existe mais, né? Então, a tecnologia, ela sempre vai para frente, ela nunca volta. E a gente tem que estar seguindo essa atualização, senão você realmente fica para trás. O que eu falo muito, você pega meninos de 10 anos que jogam videogame, ou que mexem no celular, e eles mexem muito melhor, muito melhor do que a gente, né? Então, por quê? Porque eles já nasceram nessa tecnologia. Então, se a robótica vem, eu tenho que nascer junto com a tecnologia, senão eu vou ficar para trás. Então, eu sempre tenho essa tendência de estar acompanhando. E a cirurgia robótica é sensacional, né? Hoje eu trabalho com a equipe Endolap, eu tenho a equipe Endolap em Florianópolis, né? Que é uma equipe multidisciplinar para tratamento de cirurgias ginecológicas minimamente invasivas em Florianópolis. E aí não é só endometriose, né? Não seria só endometriose, mas acaba que esse é o grande nicho, assim, né? Tem muita paciente precisando desse tratamento. Eu tenho especialização em cirurgia oncológica e ginecológica. Então, enfim, qualquer parte cirúrgica e ginecológica, a nossa equipe está pronta para tratar, né? E em Blumenau, eu tenho essa parceria com o Endolap de Blumenau também, aonde eu levo as minhas pacientes que têm desejo de fazer a cirurgia por via robótica. Talvez explicar rapidinho a diferença entre a cirurgia laparoscópica e a robótica, né? A cirurgia laparoscópica, você vai ter os furinhos, né? Onde eu vou passar as minhas pinças e eu seguro as pinças e eu manipulo a minha pinça, né? A diferença da cirurgia robótica são praticamente os mesmos furos, as pinças são super parecidas, só que ao invés de eu segurar as pinças, o braço robótico, eu pego um braço robótico e acoplo nessa pinça. E aí eu vou para um console e eu mexo o braço do robô. Entendi, é o cirurgião que está ali, né? Porque às vezes a pessoa fica em dúvida, mas é um robô lá operando. Não, existe um cirurgião de conhecimento. É a qualidade de imagem, essa evolução de imagem em 3D dentro da pelve. E as pinças laparoscópicas, elas têm pouca articulação. A ponta da pinça tem pouca articulação, ela não roda muito, ela só roda e abre. E a pinça da ponta do robô, ela repete o meu movimento da mão. Então o movimento que eu faço com a minha mão é o movimento que a ponta da pinça vai realizar lá dentro do paciente. Então é uma evolução absurda, né? A gente sabe que são cirurgias que evoluíram muito, mas assim, nós leigos, a gente ainda não consegue entender como é feito, como que é essa dinâmica lá na hora da cirurgia. Você consegue explicar um pouquinho pra gente, assim, ilustrar um pouquinho dessa cirurgia? Acho que sim, vamos lá. Então, basicamente, a cirurgia de endometriose, né? Ela visa a retirada da área que tem a glândula de endometriose e essa área de fibrose que foi se formando ao redor dessas estruturas, né? Então a gente tem todo um tecido que recobre todo o abdômen e essas lesões vão estar espalhadinhas ali dentro do abdômen. O principal dessa cirurgia, que a gente fala muito em congresso e são as principais aulas que eu dou, que estão relacionadas a uma sistematização. Eu acho que a cirurgia tem que ser feita sistematizada, como qualquer coisa, né, Liz? Acho que quando tu vai fazer os teus programas e tal, tu tem toda uma sistemática, o teu passo a passo, né? E quando você faz isso repetitivamente, sempre da mesma forma, você minimiza a chance de erro e tal. Então, eu acabo trabalhando sempre com essa sistematização que é a identificação de tudo que é importante no teu abdômen. Então, a primeira coisa que eu faço, eu faço todo o inventário da cavidade, eu vou achar estrutura por estrutura. Isso aqui é o ovário, isso aqui é o útero, aqui tá o vaso que vai pro útero, ali tá a uretera, aqui tem o nervo, aqui tá... Então, depois que eu enxerguei isso, eu vou identificar e vou separar, assim. A gente abre esses tecidos e vai soltando eles pra lateral, não tirando, mas então, eu vou identificar a uretera, isola a uretera, que é o canal que vem do rim pra bexiga. Eu vou achar um nervinho, vou isolar a ensineiro. Porque ali você não vai trabalhar. E a gente vai soltando e vai liberando essas estruturas pra deixar o foco, que é a endometriose, depois mais centralizado e eu conseguir trabalhar com ela. Então, eu não posso tentar retirar uma endometriose sem saber o que que tá por perto ali. Então, depois de toda essa identificação e isolar o foco, aí eu consigo fazer essa retirada. Independente de onde tiver. Se tiver só no ligamento, geralmente atrás do útero, vou lá, vou tirar só o ligamento de trás do útero. Ah, mas tem atrás do útero e tem no ovário. Ok, vou tirar de trás do útero e do ovário, mas eu vou identificar o que que tem de tecido de ovário normal pra tirar a cápsula desse endometrioma, dessa endometriose e preservar o ovário. Então, a grande jogada da cirurgia é a preservação. É o conseguir retirar todos os focos, mas preservando a estrutura, né? E isso tudo depende muito dessa avaliação prévia, da ultrassonografia que a gente comentou, da ressonância. Eu preciso saber o que que você tem também já antes da cirurgia. A cirurgia você tem uma visão de superfície. Você olha o que tá na tua cara, o que tá na superfície da anatomia, né? Mas você tem que ter um bom estudo antes pra saber até onde essas lesões vão. A gente chama aqui a lesão como um iceberg. Então, às vezes você vê a pontinha da superfície, a pontinha da lesão na laparoscopia, mas você já tem que conhecer essa doença e saber até onde vai, até onde eu preciso tratar. E retirando os focos, geralmente a gente consegue um bom controle de doença, né? Eu imagino, né? Tem que ter um estudo e um conhecimento muito grande de anatomia, até porque cada paciente, nós somos únicos, e às vezes você chega lá e alguma coisa é diferente, aí você vai conhecer ali pra saber, né? Cada anatomia, cada paciente é diferente, é igual a digital, cada uma tem a sua. A gente tem muita variedade anatômica, e isso tem que saber, isso tem que conhecer, tem que estudar, né? Eu sou um apaixonado por anatomia, acho que quem me segue, quem me conhece, sabe disso. E eu acho que é o principal de tudo, né? Pra quem estiver vendo esse vídeo e não for paciente, ou seja, que tenha relação com medicina, eu acho que esse é o principal foco, é o conhecimento da anatomia, é o básico, é o primeiro de tudo. É, e também é a humanidade, né? A humanização desse tratamento, porque eu conheço o Charles, acompanho, e sei o quão humano você é, o quão você realmente busca preservar o máximo a qualidade de vida daquela paciente, do que ela quer pra depois na vida dela, eu sei que você tem esse foco. É isso aí, obrigado. Eu faço, realmente eu faço com coração, eu faço com paixão, eu gosto muito. Acho que, que nem tu falou, quem me conhece sabe no centro cirúrgico, como a gente tem lidado com os pacientes, tentando trazer essa qualidade de tratamento com nossas equipes multidisciplinares, todo mundo falando a mesma língua, eu acho que é o essencial, assim, pra poder trazer um pouco mais de qualidade de vida pra ela. É, equipe fera. Olha, obrigado por ter aceito o meu convite, conversado um pouquinho com a gente. Pessoal que tá acompanhando a gente, segue lá, então, começa acompanhando o Dr. Charles, pra você ver um pouquinho do trabalho dele. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti